Opa, salve salve, vamos explorar mais uma caverna E a caverna desse vídeo aqui vai ser a Cavernas do Sábio Beleza? Ligar aqui o Lampião E vamos descer aqui Essa caverna, mano, ela tem Tem essa passagem secreta aqui Só interagir ali com ela que ela já libera a passagem Essa caverna tem um dos equipamentos que eu mais gosto Que é exatamente o que eu estou usando aqui Penas Negras de Aves de Rapina Eu gosto porque ele aumenta o dano, né? Com ataques de pulo Tem um baúzinho aqui, dois baús, né? Unas Unas dourada nível 5, né? Olha o tanto de balbo que tem aqui, mano Beleza, vamos continuar aqui descendo Eita Nossa, olha o dano, cara, que esse Essa caveira aí causa, mano É muito dano, cara Muito cuidado nessa parte aqui, hein? Beleza, resolvemos Ó, tem um outro aqui que voa, ó E tem um baú escondido aqui também Uma chave de pedra, né? Chave de espada de pedra Mais baú Garras de rapina Cebo Outro baú aqui do lado Flecha grande de ouro, né? Beleza Beleza, aqui é o seguinte Deixa eu só pular aqui Tem que acertar esse pulo aqui Só que é o seguinte Tem essa parte aqui, ó Que tem acesso Ó, a Boys Fight, né? Tem esses baús aqui Ó, tá aí o item, né? Penas Negras de Aves de Rapina Então aqui a gente enfrenta Um chefe de área aí, né? E aqui tem mais coisa Descendo aqui, hein? Aqui tem mais coisa O chefe aqui, ó Se eu não me engano Ele Fica invisível Então o que que eu vou fazer, mano? Eu vou Usar uma tocha aqui, ó Eu acho que é essa aqui Que revela ele Tá bom? Então eu vou ver se eu uso Esse rugido aí nele Pra poder Alcançar ele E vamos lá, hein? Valeu Funcionou, hein? Se você não usar essa tocha Aí de sentinela Ele vai estar invisível, mano Primeira vez que eu encontrei Eu fiquei, eu passei mal aqui Tive que usar água ali Pra poder Ver onde ele tava, né? Ó, ele sumiu de novo Eu tirei, ó Pra poder usar o rugido Ó O rugido pra derrotar ele E ganhamos o véu ocultador Né? Que é um item bem interessante aí Só que agora eu vou voltar Porque tem outro inimigo Pra enfrentar aqui Esse maquinho aí, ó Terrível Terrível, mano Então tá aí, galera Vamos lá Espero que tenha gostado do vídeo Valeu Até mais Tchau Fui Tchau 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 Tchau